Oi gente, tudo bem com vocês? Oi Titanos aqui Pra fazer um novo filme do canal É esse aqui Vamos lá Júlia O Júlia tá querendo Nudo Que eu queria muito E vamos lá É uma conta que não vai tirar Você não vai doar em outro lugar No seu simbote do baril Um monte de lugares Muito Não se esquece de se inscrever no canal Porque se não me acordar Você vai ser bonito O Brox O Brox O Brox É melhor Não se deixar o like Vai ser bonito Boa A gente tem que ir Boa A gente tem que ir Boa 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 gente Vai amarrar Ele tá escapando Eu não comecei Eu não comecei Jogar Gente Eu não comecei Jogar Eu não comecei Jogar Eu não comecei Jogar O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.